Música Homem suspeito de comandar sequestro relâmpago de policial federal foi preso. Com ele a polícia encontrou duas armas, munição, drogas e uma motocicleta roubada. Getúlio Pinheiro Júnior, 30 anos, vulgo Sucuri, foi preso na manhã de domingo no bairro João Eduardo, durante um cerco policial. Sucuri era foragido da justiça, possuía uma sentença condenatória de oito anos por estupro de vulnerável. Ele também é suspeito de comandar o sequestro relâmpago a um policial federal, quando os criminosos, segundo as investigações, teriam roubado a pistola 380 e o distintivo do policial federal. Depois, eles roubaram o veículo da vítima e incendiaram o carro na estrada do Quixadá. Com ele, a polícia civil apreendeu duas armas, inclusive a pistola do policial federal. Munição, droga, balança, celulares e esta motocicleta roubada, utilizada nos crimes. Ele foi preso em flagrante com a arma que ele utilizava na prática dos crimes, já que a gente já tem prova contra ele, além de ter a pistola que pertencia à polícia federal. Por isso, nós optamos, o delegado Cristiano optou de comunicar aos policiais federais, já que o procedimento deverá ser procedido por eles, e aí chamamos, eles contaram com apoio para cercar a casa. E depois disso, eu acho que eles têm todo o agradecimento quanto a isso, e apoio quem foi caminhado a pistola e o distintivo para a polícia federal, uma vez que o procedimento é de competência da justiça federal, já que é um patrimônio da União. De acordo com investigações da polícia, o Getúlio Pinheiro Júnior, o vulgo Sucuri, também é acusado de participação no triplo homicídio ocorrido no Morro do Mar Rosa, no mês de setembro, quando três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram mortos a tiros. Ele também é apontado como sendo o autor do homicídio ao Luiz Peruano, que foi morto com três tiros dentro de um carro na estrada do Calafate. Sucuri é conselheiro da facção criminosa Comando Vermelho, e segundo as investigações, pode estar por trás de outros homicídios na cidade. Ele já era uma pessoa investigada há algum tempo, por vários homicídios, não só esses que foram citados, mas outros, inclusive de pessoas que estão desaparecidas, nós estamos fazendo essas diligências. Ele é uma pessoa que vinha crescendo na facção em que ele integra, e já estava desempenhando até uma função de comando. Legenda Adriana Zanotto